Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo e minha amiga Vascaína. Estamos aqui novamente para um vídeo cheio de informação pra você daquela famosa barca, você vai saber detalhes aqui. E aí, MG, tem uma notícia que você não vai gostar. Fica no vídeo com a gente aí que você vai saber sobre o MG e sobre outros jogadores que eu tenho certeza que você ainda não ouviu falar, tá? Que estão aí com os detalhes de contrato, tá bom? Então, guarda a vinheta aí, vamos com o conteúdo. É, galera, estamos naquela fase de fazer aquela limpeza por São Januário, não é mesmo? O futebol não deu resultado e a mudança será inevitável. Mais um responsável pelo setor de futebol, o supervisor, o Rodrigo Ramos, que foi um rapaz que veio na gestão do Alexandre Pássaro. Então, veio o Alexandre Pássaro que botou no Vasco. Então, assim, ele foi mandando embora hoje. Não disse a que veio o Vasco. O trabalho dele não é muito reconhecido. Muita gente internamente em São Januário que eu conversei contesta, porque veio pra passeio, vamos dizer assim, né? No linguajar do futebol, veio pra assistir dentro do campo. Então, assim, foi mandando embora. Não tá fazendo falta, nem vai fazer falta nenhuma, porque a gestão do futebol não foi nada boa, né? O Vasco não subiu. Falando aí de jogadores, como eu falei, na abertura aqui do vídeo. MG. MG, a galera tem perguntado bastante. Isso aí é até pro nosso amigo Lanunes, que anda perguntando sobre MG. Bom, MG, cara, ele tinha um contrato que agora, no final da temporada, o Vasco subindo, renovaria automaticamente e chegaria a um salário de mais ou menos 200 a 250 mil reais por mês na Série A. Mas o Vasco acabou, infelizmente, não subindo. E o contrato do MG não se renova automaticamente, porque era um dos mecanismos do contrato dele que ele pegasse e renovasse automático e subiu. Não subiu, não renova automático. Mas informações de dentro de São Januário dizem que o jogador está ambientado em São Januário e pretende, sim, continuar no Vasco, tá? Mesmo com o contrato dele acabando agora no final do ano. Então, assim, a gente vai depender, né? Óbvio. A vontade dele está explícita, mas vai depender dos novos contratados do departamento do futebol, já que o Vasco mandou embora o Alexandre Pássaro, que era o responsável pela pasta, também o treinador, que decidiu ali se queria contar ou não com o jogador. Então, assim, o MG, ele quer continuar. E aí, torcedor? Você não quer, né? Apesar de todo mundo do Vasco falar que ele tem ótimos números, né? O torcedor do Vasco pegou um ranço muito grande com o MG, que foi ali um homem do meio de campo, mas não trouxe muita qualidade, né? Não distribuiu bolas. Então, assim, o Vasco passou um time muito mais eficiente no meio de campo com o Nenê, do que com o MG, que jogou o campeonato todo e o Vasco teve os problemas que teve. Então, deixando aí para o nosso amigo Nunes e para todos do canal, o MG quer, sim, continuar em São Januário, né? Para a tristeza de muitos vascaínicos, mas vai depender ainda do departamento de futebol que vai chegar, se ele vai estar dentro do planejamento. Pela torcida, eu tenho certeza que ele já não estaria mais há muito tempo, né? Vamos ver aí. O contrato acaba no final do ano, mas ele quer ficar, galera. É um... Infelizmente, eu tenho que trazer a notícia. É a notícia, né? Então, assim, dentro desses contratos que estão aí por acabar, tem muitos contratos acabando. Muitos jogadores, né? É um deles aí, o mais famoso é o Cano, né? Então, tá o contrato acabando. O empresário do Cano não tá fazendo suspense, está, sim, oferecendo a Ilha Deus e o Mundo na Série A, porque são clubes com o melhor poder aquisitivo. E, por enquanto, ainda ninguém agarrou o Cano porque acha que é um valor muito alto. Conversei, inclusive, com pessoas de dentro do Vasco a respeito do Cano e acharam uma baita loucura quando foi feito esse contrato lá, por dólar. Só não piorou porque dentro do contrato estipulavam o valor do dólar, que não é o dólar de hoje. É um dólar no valor de R$4,00, R$4,00 e alguma coisa, tá? R$4,40, se eu não me engano, que a pessoa lá internamente do Vasco me passou. Então, assim, não é o dólar de R$5,00 e pouco hoje, né? Mas, ainda assim, é um dólar bem alto para as condições financeiras do Vasco, que chegou há um tempo atrás, dentro das minhas fontes lá, chegou a reduzir essa dívida do Vasco, só que por causa dessa variação lá de valores, porque é dólar, é mais caro, né? Do que a moeda nacional. Acabou aí, novamente, voltando a dever mais de R$3,00 ao Cano, né? Tá em torno de uns R$3,200 a R$3,500 milhões de reais, que é a conversão, né? Que é o valor que o Vasco deve ao Cano. Por isso que é um motivo muito provável do Cano não ficar, porque o Vasco não tem como pagar nesse momento esse valor aí, com a cota da Série B, né? Nós temos aí jogadores que vão continuar, que tem contrato para 22, é o Castan, né? Que no começo da... Quando caiu para a Série B, reduziu o salário para continuar no Vasco, ele tem contrato até 22, então, a não ser que ele queira sair, né? Tem o Nenê, que tem contrato até 22, quando chegou ao Vasco, ele estipulou em contrato lá que, subindo para a Série A, teria um aumento de 70%, não subiu, não terá aumento, mas o contrato vai até 22. Tem aí o Léo Matos, né? O Léo Matos vai até 22, é a mesma coisa do Castan, reduzir o contrato, reduzir o salário, estender o contrato, né? Tem o John Sanches, o John Sanches vai até 22, mas vai até o meio de 22, até o mês de julho, tá? Então, anota aí. John Sanches até o mês de julho, até o final ali no Carioca, início da Série B, ele continua no Vasco, vamos ver como que vai ser esse vão realmente aproveitar o jogador, porque realmente ele não teve chances, não deu nem para ver se ele é bom ou se ele é ruim, não dá para ter sua opinião sobre o futebol desse rapaz, que pouco jogou e quando jogou, jogou fora da sua posição, né? Tem o Sarrafiore, que conhecimento de todo mundo, se lesionou na partida do Vasco, e o Vasco estendeu por mais um ano o contrato, tá? Na base, na base nós temos aí o Caio Lopes, acabando o contrato no final do ano, o João Pedro, acabando o contrato no final do ano. Os dois jogadores tiveram poucas oportunidades na temporada, tiver agora nesse jogo, né? Depois que eu iniciar, ele teve nesse último jogo aí do Vasco, no Vila Nova, eles tiveram algumas oportunidades ali, o João Pedro um pouco mais de tempo, o Caio Lopes também entrou um pouquinho, então assim, estão olhando eles aí, e eu acho que devem, são jogadores baratos, que deveriam continuar no Vasco, ter um pouquinho mais de oportunidade, ou até de, renova o contrato, se tem que por mais tempo, empresta para um outro clube, para eles pegarem carcaça, pegar conhecimento, então é isso. Outro que estava, né, com o contrato aí, se encerrando, foi o Raus, Raus não é aquela bala famosa, tá galera? É, o Raus é um jogador goleiro do Vasco, é o terceiro goleiro, se encerrou o contrato, o Vasco foi lá, e renovou até 22, então vai ficar com o Vasco aí, até 22. Tem uma galera, que pergunta muito sobre um jogador, Figueiredo, ô Rico, até quando vai o contrato do Figueiredo, cara? Aí muita gente me pergunta no privado, eu vou falar aqui para essa galera, bom, o contrato do Figueiredo, vai até 2024, então assim, já sabe, empresta o menino, porque no Vasco, realmente, na base, até fazia um pouco de gol, mas no profissional, parece que ainda não está no time dele, no tempo dele, então para não queimar o cara com a torcida, empresta, deixa ele viajando aí um pouquinho, vendo o que é o futebol novamente, né, sentindo aí as dificuldades que existem, e a gente vai seguindo em frente, tá? É, Thiago Reis, Lucas Santos, Fernando Miguel, são três jogadores que estão voltando de empréstimo, é o Lucas Santos lá do Brasil de Pelotas, que foi, fez uma péssima competição no time dele, é, muitas vezes ele nem foi titular, né, mesmo na dificuldade do time dele, é, o Thiago Reis chegou a jogar algumas partidas, também depois perdeu posição, mas entrava algumas vezes nos jogos, era um esforçado, mas é o Thiago Reis que nós conhecemos, Fernando Miguel, Série A, fez aí, desses aí, foi o que fez um melhor campeonato ali, e volta para uma posição que o Vasco, teve grandes dificuldades também nesse ano, teve grandes dificuldades quando caiu, e teve novamente esse ano, o gol, o Vasco não consegue achar um goleiro, que, que seja pelo menos 50%, né, é sempre abaixo de 50, goleiros que vem falhando muito, o Fernando Miguel, inclusive, quando saiu do Vasco, era muito criticado pela torcida, por não sair do gol, tinha umas dificuldades lá, de goleiro, mas fez um bom campeonato na Série A, pelo Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense chegou a querer, até oferecer uma merreca para o Vasco, para continuar, o Vasco a princípio não aceitou, lembrando que o Fernando Miguel, tem um salário alto, na casa de 220 mil reais, e volta para o Vasco, e o Vasco se não fizer nada, vai ter que arcar com esse dinheiro, mas pode até ser que, fique eles por ela, porque, se você dispensa ali o Vanderlei, fica próximo ali, dá para fazer uma composição, né, é possível, então assim, galera que gosta do Fernando Miguel, pode esperar aí, que ele está no Vasco, ao não ser que o Atlético Goianiense, vendo que o Vasco realmente, não vai querer fazer negócio, ofereça mais grana, para tirar realmente, o jogador do Vasco, né, uma notícia para a base aí, né, que, mais uma, mas agora em relação a estrutura, o BMG informou, através das redes sociais, das mídias deles, que o Vasco alcançou aí, a marca de 10 mil contas, e ao alcançar essa marca de 10 mil contas, eles vão lá, melhorar o CT, né, na palavra deles, concluir o CT da base, que CT da base é esse? Não confunda com o CT do profissional, o CT da base é o da Washington Luiz, que foi adquirido lá, com o Austin Reis, junto à gestão de Eurico, ficou um bom tempo parado, porque esse terreno teve vários embargos, do Ministério Público, de instituições aí, de meio ambiente, porque ele tinha um mangue, tinha umas árvores, algumas coisas, e não podiam ser feitas algumas coisas, acabou que o Vasco teve vários processos, então, ficou meio parado, essas obras lá, e agora parece que realmente, estão retomando, e com o BMG à frente ali, dessa estrutura, é provável que melhore alguma coisinha, para os nossos atletas de base, que hoje, né, é o motor de qualquer clube de futebol, são os jogadores de base, galera, fechando aqui, essa parte da barca vascaína, quem sai, quem chega, acredito que vocês tenham, né, ficado cientes de todos os contratos, de todas as possibilidades do Vasco, queria falar, da AGE, bom, Rico, de novo, esse assunto da AGE, sim, mas como vocês sabem, na pós-jogo, no domingo, eu comentei, no pós-jogo, eu vou atrás das pessoas responsáveis, no Vasco, para ter, né, para tirar algumas dúvidas, porque sempre existe, e é importante, passar para vocês, o posicionamento correto, cara, aqui a gente trabalha com essa corretista, a gente vai dali no extremo, né, na correção ali, a gente vai sempre prezando, por dar a informação mais completa possível, e certa, né, então, fui, entrei em contato, o dirigente do Vasco me ligou, me ligou, a gente passou um bom tempo conversando, perguntei dos trâmites da AGE, para tirar todas as dúvidas, agradeceu, ao dirigente, não vou falar o nome, porque fonte, eu não sou obrigado a revelar, mas os meus, meus amigos de grupos, de, de, que faz o canal, eles tem acesso a essas, essas conversas, que eu sempre deixo bem, bem transparente, e a pessoa me contou, foi, pô, o Rico, olha só, aqui, o Vasco, a gente vai trabalhar da seguinte forma, a gente não vai falar antecipado, sobre o trâmite da AGE, porque a gente não tem acesso ainda ao conteúdo, o que a gente fica sabendo, é por vocês, pelos canais, pela imprensa em geral, que existe sim um movimento, através do Roberto Monteiro, de recolher assinaturas, para poder aí, pedir uma abertura aí numa AGE, só que eu não posso falar, é muito, porque eu ainda não vi o conteúdo, desse arquivo, do que que pede a solicitação deles, então assim, eu sei por alto, que pode pedir uma saída do óleo salgado, pode pedir a saída de todo mundo, então assim, são assuntos que vêm sendo expostos para a gente, que não chegou a gente ainda, mas assim, aberto, a gente não tem um documento para a gente ler, para saber realmente o que é realmente, só que, aí eu falei, pô, mas o que que eles estão fazendo pode ser feito, e a pessoa falou, não, sim, é natural, respeitar o que as pessoas pedem, e o estatuto permite, eles são sócios, então, tudo bem, só que vão ser observados os trâmites, a pessoa vai recolher as assinaturas, tá, vai dar entrada na secretaria, e vai, vai chegar ao meu conhecimento aqui, vai chegar ao nosso conhecimento, e através disso, a gente vai pegar aí, vai avaliar, o que que o documento pede, vai dar encaminhamento, se houver essa necessidade, né, então, basicamente isso, perguntei, quem são as pessoas, porque existe muita dúvida quanto a isso, quem são as pessoas que podem realmente assinar essa lista, né, para a convocação de uma AGE, e quem não pode, e ficou bem claro, bom, tem que ter 20%, para você convocar isso, uma AGE, você tem que ter pelo menos 20% assinado ali, do quadro, de votantes, né, do Vasco, sócio estatutário, então assim, vamos supor, tem mil sócios estatutários, que tem poder de voto no Vasco hoje, então 20%, 200 sócios assinando a lista, beleza, entendeu, e aí, vai chegar isso lá para o Vasco, o Vasco vai conferir, se está esse pessoal ali, nessa quantidade, a segunda parte da conferência, é saber se esses 20%, eles têm mais de um ano, como sócio estatutário, porque precisa ter, porque o Vasco, o estatuto Vasco diz, que a partir de um ano, você pode votar, a mesma coisa, para assinar esse documento da AGE, então assim, sócio estatutário, a partir de um ano, se eu virei sócio a uma ex, não vai ter possibilidade, você vai até assinar, mas se tiver com uma contagem, ali, você vai ser eliminado, e o documento não vai valer, e eu acredito que as pessoas, que estão recolhendo isso, sabem disso, é óbvio, eu estou só transmitindo para você, que não tem esse conhecimento, não conhece como é que funciona, é o trâmite da situação, de forma clara, objetiva, sem firula, sem julgamentos, trazendo só notícia, o que é o que a gente se presta a fazer aqui, a gente quer o melhor para o Vasco da Gama, entendam isso, a gente não monetizou o nosso canal, a gente já podia, há mais de três meses, monetizar o canal, a gente não monetizou, a gente sempre traz parceiros aqui para dentro, que a gente abre espaço no canal, para as pessoas divulgarem seus serviços, muitas das vezes, até hoje, sem cobrar nada, as pessoas fazem, e a gente tem respeito pelas pessoas, a gente tem carinho, porque são vascaínos, não são qualquer empresa que faz aqui, são vascaínos mesmos, então a gente sempre abre isso, e o canal se preza por isso, a gente não vive do YouTube, mas a gente faz aqui para ter um diálogo com você, e evitar que se propague notícias mentirosas, fakes, somente por ganhar like, porque eu tenho certeza, se eu falasse que amanhã o salgado vai sair, ah, porque agora com essa vai, estaria cheio de comentário, como eu vejo, infelizmente, a torcida, parece ser uma torcida, às vezes, alienada, algumas pessoas falam sobre isso, ah, a torcida é alienada, porque ela prefere dar, né, visualização, em vídeo, falando um monte de baboseira, do que dar para quem traz conteúdo, correto, buscando as fontes, entrando em contato com a assessoria, amanhã mesmo tem notícias, referente a algumas estruturas do Vasco, o que está acontecendo com elas, que a gente recebeu algumas reclamações, a gente já confirmou com a assessoria, ela vai falar para a gente amanhã algumas notícias, algumas informações, tá, então a gente trabalha para você, para trazer essa informação, e a gente só pede em troca para você se inscrever, para você curtir, comentar, porque faz o nosso canal crescer, chegar mais gente, e com isso a gente poder, cada vez mais, transformar o público vascaíno, num público, numa torcida realmente inteligente, e que busque sempre torcer para o Vasco, nunca contra o Vasco, não por pessoas, mas sim por o Vasco da Gama, pela instituição, tá, então fica aqui o nosso recado, eu espero ter deixado bem claro, como que vai funcionar esse processo da AGE, tá, e a gente vai trazer outras pessoas aqui para falar, inclusive a gente vai fazer algumas entrevistas, vocês vão ficar bem a par mais ainda, sobre esse assunto, porque é um assunto que acaba mexendo aí, com a imaginação do torcedor, e a gente quer trazer ele para a realidade, tá, trazendo para a verdade, não fantasiando para lado nenhum, tá bom, um abraço, fica com Deus, não se esquece de dar seu like, comentar, curtir, compartilhar, porque é muito importante, contamos com vocês sempre, um abraço, fica com Deus, e até a próxima.